Olá turminha do Planeta Terra! Hoje na nossa conexão vamos fazer arte com ciência! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as idades! Mas antes de começar a nossa conexão, vamos falar na palavra mágica do Guardião! Ela ajuda a liberar a imaginação e a criatividade! Em 3, 2, 1... Tchim, tchirim! Assista o vídeo até o final e depois se inscreva no canal! Agora estamos prontos turminha! É, vamos fazer arte com ciência! Mas como assim Cabu? Arte com ciência! É isso mesmo turminha! Vamos usar detergente, leite, corante e fazer uma reação entre eles! Ai, muita ciência! Vai ficar lindo! Vamos para a minha mesa de atividades! Para fazer a nossa arte vamos precisar de leite, um prato, corantes, um potinho com água, detergente e um cotonete! Agora vamos colocar o detergente no potinho com água e mexer com o cotonete! Isso! Agora a gente deixa ele de lado aqui e vamos pegar o leite! Com muito cuidado, vamos colocar aqui no prato, tá? Para não derramar! Ai, com cuidado! Isso! Ai, que legal! Ai, você tem que pedir ajuda para um adulto aí para não fazer uma bagunça aí também, né? Pronto! Agora vamos pegar o nosso corante! Eu escolhi três cores aqui! Eu vou colocar um pouco de azul! Um pouco de vermelho! E um pouco de amarelo! Então, coloquei aqui o corante azul, vermelho e amarelo! Hum, e a gente percebeu que o corante não está misturando muito bem com o leite! Agora vamos pegar o nosso detergente e colocar aqui! E essa reação vai ser a reação química entre o detergente e o leite! Então é uma obra de arte com ciência! Uau, turminha! Olha que legal! E você pode ir espalhando! A gente vai fazendo uma pintura abstrata! Olha só que legal! Ai, eu adorei! Olha só! Parece uma pintura tie-dye! Ai, que demais! É muito fácil para fazer em casa! É a reação do detergente com o leite! Ai, que legal! Que demais, turminha! Eu adorei fazer essa obra de arte abstrata! É arte com ciência! Leite, detergente e corante! Ai, que demais! É muito fácil para fazer em casa! Você pode soltar a imaginação e fazer vários desenhos diferentes! Ai, que legal! E lembrar de uma coisa muito importante! Nunca, nunca colocar a mistura da nossa experiência na boca, tá bom? Ai, que demais! Agora eu vou terminar a nossa conexão e até a próxima aventura com o Mundo de Cabo! Mundo de Cabo 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 Obrigado.